Amor Amor associado meu remédio controlado muito escalanhado é naquela parte que diz eu te amo te amo eu te amo te amo eu te amo eu te amo e quem tá outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe E tristeza vai se matar Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Minha semana, meu feriado Meu remédio controlado Uma descanranhada Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Já chamou seu amor pra dançar essa música agora? O meu descanranhado Daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Me senti no clipe aqui, pô Com os caminhões, tá ligado? Tem esse dois intrometido aqui Alô, meu ex! Gael, tá bem aqui, viu? Me fazendo feliz Coisa que você não fez Obrigado! Alô, meu amor! Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora E é verídico, viu? Tu não condiz O que você tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez O que você tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez O que você tá me prometendo agora E o quê? E o quê? E o quê? Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Hoje tem, viu, amor? E essa é a nossa, viu? Mais um hit Em breve tem clipe aí pra vocês Não percam Vai ser top Saí do interior Quando tinha 12 anos Paguei tudo pra trás Fui morar na capital Aqui trabalho duro De janeiro a janeiro De domingo a domingo Pra ganhar o real Ajudar os meus pais Era metade vida E eu ia sofrer Um dia eu jurei Pra mim mesmo Só volto pro interior Quando eu vencer Esse dia chegou Eu tô voltando agora Real um cavalo pra quando eu chegar Ganhei muito dinheiro Até carro importado Mas o interior é o meu lugar Esse dia chegou Eu tô voltando agora Real um cavalo pra quando eu chegar Ganhei muito dinheiro Até carro importado Mas o interior é o meu lugar Obrigado, meu parceiro Macarrão Jobs Tamo junto, meu amor Obrigado, meus músicos Vitor Souza Bigode E aí Tem um cabal E aí Tem um cabal E aí E aí E aí Tchau, tchau, pai, muito bem!